O ex-procurador da República, Deltan Dallagnol, teve o mandato de deputado federal cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral, com base na lei da ficha limpa. Ele ainda pode recorrer ao Supremo. Os ministros julgaram o pedido de cassação protocolado pela federação, formada por PT, PCdoB e PV, no Paraná, com base na lei da ficha limpa. Proclamo o resultado. O Tribunal, por unanimidade, deu provimento aos recursos ordinários para indeferir o registro de candidatura do recorrido Deltan Martinácio Dallagnol ao cargo de deputado federal, comunicando-se de imediato ao Tribunal Regional Eleitoral do Paraná para a imediata execução do acórdão, independentemente de publicação, mantendo-se o cômputo dos votos em favor da legenda. Os ministros entenderam que Deltan Dallagnol antecipou a demissão como procurador para evitar punições administrativas. Ele responde a uma série de processos no Conselho Nacional do Ministério Público que poderiam causar a aposentadoria compulsória ou a perda do cargo. A lei da ficha limpa proíbe magistrados e membros do Ministério Público de lançarem candidatura se tiverem pedido exoneração ou aposentadoria voluntária na pendência de processos administrativos disciplinares. Deputado mais votado do Paraná, com mais de 340 mil votos, Dallagnol ficou conhecido por ter coordenado a Força-Tarefa da Operação Lava Jato no Ministério Público Federal, em Curitiba, posto que ocupou até 2022. O ex-procurador acumulou uma série de polêmicas, como a aproximação entre os promotores da Lava Jato e o então juiz federal Sérgio Moro, responsável por julgar processos na 13ª Vara de Curitiba. Depois da decisão do TSE, Dallagnol disse em uma rede social que as vozes de eleitores paranaenses foram caladas pela decisão, que classificou como uma vingança sem precedentes. Na publicação, ele também disse que vai continuar a servir a Deus e ao povo brasileiro. O Podemos, partido ao qual Dallagnol é filiado e disputou as eleições, também informou que vai avaliar as medidas que podem ser tomadas na defesa do deputado.